Boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Boa noite aos meus colegas presentes. Tiago, suas palavras foram brilhantes, assim como a da professora Yara, a do professor Carlos Bocuí. Eu fui escalado aqui nessa difícil tarefa de iniciar um debate aqui e depois dessas falas e dessas aulas maravilhosas. Eu quero, então, só inicialmente saudar e registrar meus sinceros agradecimentos aqui pelo convite. Agradeço também ao excelentíssimo defensor público geral, doutor Flores Valdo Florentino Júnior, ao Instituto de Proteção Ambiental Proana, a pessoa dos expositores, professores Carlos Bocuí e Yara Novelli, pela escolha da Defensoria Pública como corpo dissente de seus assinamentos, assim como o meu colega defensor público Tiago, a quem saúdo efusivamente e agradecido por ter aceito participar deste encontro e compartilhar conosco suas reflexões sobre tema tão premente. Agradeço também a EDEP, na pessoa do seu diretor, meu colega doutor Guilherme Bettina e também cumprimento as minhas colegas e meus colegas defensores públicos do Estado de São Paulo, com quem divido a função de servir como instrumento de acesso dos vulneráveis à justiça, em especial aos meus colegas da Unidade Santo Amaro e do Núcleo Especializado em Cidadania e Direitos Humanos, aqui representado pela doutora Letícia Avelar, aqui também saúdo. Tiago, realmente é difícil encontrar palavras depois da sua fala, da professora Iara e do professor Bocuí. Eu fiz aqui um roteiro aqui para que eu pudesse aqui não me perder, mas eu peço ajuda realmente a todos que estão nos ouvindo aqui. Eu sei que a nossa vontade é ouvir um pouco mais o que você tem a nos dizer, o que a professora Iara e o professor Bocuí têm a nos falar sobre esse tema, mas eu, de certo modo, eu penso que a Defensoria Pública já tem contribuído com a tutela dos direitos ambientais. Em alguns casos, uma atuação mais combativa de colegas que em suas unidades recebem demandas relacionadas, por exemplo, aos direitos de comunidades tradicionais, quilombolas, povos indígenas ou mesmo de direitos dos catadores de materiais recicláveis ou demandas que perpassam a questão ambiental ainda, que para promover diretamente outros direitos sociais, como de moradia ou de prestação de serviços públicos essenciais adequados, especialmente os relacionados ao saneamento básico. Então, quando vejo um colega lutando pela garantia de direitos impactados por um enchente em determinado bairro ou cidade ou pelo acesso à água para uma comunidade carente ou mesmo para mitigação de riscos relacionados à moradia em áreas sensíveis, consigo enxergar a importância do direito ao meio ambiente, à vida digna e como as pessoas mais vulneráveis podem ser como habitualmente são, como você colocou, a professora Iara também e o professor Bocuí, as mais afetadas pelos impactos ambientais e das mudanças climáticas. Certamente que ainda há muito a ser feito, mas a Defensoria Pública com certeza está de portas abertas para a garantia dos direitos dos vulneráveis também sob o ponto de vista ambiental. Então, Thiago e o professor Iara e o professor Bocuí, aproveitando essa reflexão, eu gostaria de apresentar aqui algumas perguntas. Aqui eu já me dirijo primeiramente ao professor Bocuí e à professora Iara, mas, Thiago, você fica também à vontade. Nós queremos realmente ouvi-los. e como do ponto de vista da governança ambiental, consideram que a Defensoria Pública possa dar a sua contribuição mais efetiva no tema das mudanças climáticas, principalmente à luz do Decreto Estadual 65881 de 2021, que dispôs sobre a adesão do Estado de São Paulo às campanhas Race to Zero e Race to Resilience, no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Qual seria a importância, por exemplo, da Defensoria Pública participar dos debates para a construção, por exemplo, de um plano de adaptação climática? E aqui, para o meu colega professor Thiago, que tanto tem contribuído para o direito ambiental do Brasil e acabou de nos brindar aqui, como disse o professor Iara, com uma aula magna sobre o assunto. Então, Thiago, com suas pesquisas e doutrina, como você tem contribuído para a gente, eu gostaria de perguntar sobre sua experiência de pós-doutorado na Alemanha e quais as principais diferenças que foram observadas por você em relação ao tratamento dado ao tema das mudanças climáticas na Alemanha e no Brasil. Brasil. Acredito que haveria assunto para que você possa discorrer um livro sobre essa questão, né, Thiago? Mas eu não quero perder essa oportunidade de ouvir você um pouco mais sobre isso, né? E destacando que, recentemente, eu li uma reportagem também na Folha de São Paulo, que falava sobre a crise climática e como ela é uma preocupação dos alemães a ponto de ser o principal tema do debate eleitoral daquele país, né? Então, Thiago, como você vê a preocupação do brasileiro com esse tema, né? Você considera que a pobreza é mais grave, é um tema mais grave do que esse, né? Haveria aí, na sua visão, uma hierarquia na implementação de direitos que fizessem brasileiros se preocuparem mais com outros direitos sociais que os ambientais, né? Você acha que isso reflete no nosso dia a dia como defensores públicos, né? No que diz respeito a nossas atribuições institucionais, né? Então, essas são algumas perguntas minhas, algumas reflexões minhas para vocês, né? E, por fim, eu quero perguntar a todos, né? Tanto ao meu amigo professor Thiago, ao professor Bocu e ao professor Iara, né? O que vocês entendem por essa expressão, mas tem surgido bastante, que é a litigância climática, né? Há trabalho, há espaço para a defensoria nesse assunto, né? E indo para o tema específico aqui, que eu tenho trabalhado mais à frente aqui no Núcleo de Direitos Humanos, que é o tema dos resíduos sólidos, né? Vocês enxergam que as medidas judiciais e extrajudiciais do tema da incineração de resíduos sólidos urbanos, né? Que tem enfrentado aí a pertinência da implementação dessa tecnologia no Brasil, né? Especialmente no estado de São Paulo, né? Como isso se relaciona com a litigância climática, né? Essas são só algumas perguntas, algumas reflexões minhas. Obrigado, Thiago, professor Bocu e professora Iara, eu quero aqui devolver a palavra a vocês, agradecendo imensamente, mais uma vez, pelo convite, né? E pela oportunidade de ouvi-los aqui na nossa casa, né? Que é a Defensoria Pública, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e devolvo a palavra a um de vocês. Olá, Paulo, nós temos uma ordem para essas respostas? Podemos começar por você, Mocuí. Ok, é, que você me instigou com a sua primeira pergunta, né? Com a questão do net zero, né? Como é que a gente chega no zero? Bom, aí, o que é muito interessante, viu, Paulo? Eu percebo esse envolvimento em você, essa capacidade de saber bem quais são os eixos do problema. O principal problema é da governança ambiental, né? Qual é a governança necessária para que a gente faça o enfrentamento das mudanças climáticas? Você tem um estado de emergência climática e você tem que ter uma resposta da sociedade a isso, da sociedade humana. E vamos começar pelo governo, né? Na área federal, nós temos um governo que é negacionista. Como já se sabe, nós não temos política de clima no Brasil. O Brasil se recusou a sediar a Conferência do Clima em 2019. Isso foi um atraso, né? O Brasil meio que foi na onda do Donald Trump. Isso foi um retrocesso das políticas ambientais internas do Brasil, que é o detentor da maior biodiversidade do planeta, né? Que tem inúmeras vulnerabilidades ambientais e sociais. Em função da sua riqueza, essa riqueza diante do ataque das mudanças climáticas, ela acaba se transformando em vulnerabilidades, né? Então, eu queria dizer o seguinte. Na área federal, nós estamos numa situação de miserabilidade de governança. A gente não tem o mínimo necessário, nem do governo federal, né? Que seria do executivo. E nós não temos esse respaldo também do legislativo, onde você tem uma grande maioria de setores ligados ao agronegócio, né? E com a predominância do centrão, que tem um acordo político. Então, nos resta hoje, nesse processo, o judiciário. Dos três poderes, eu acho que nós temos mais o judiciário. E com isso, você não constrói uma política pública, né? Por exemplo, nós vimos no Conselho Nacional de Justiça, o ministro Fux trazendo para a discussão e a exposição do Sebastião Salgado sobre a Amazônia, né? Um trabalho belíssimo, que deveria ser elogiado pela sociedade brasileira, pelo executivo do Brasil, pelo legislativo. Mas não, ele encontrou abrigo, um trabalho maravilhoso reconhecido internacionalmente pelo judiciário, né? Então, eu percebo que, enquanto nós não tivermos o restabelecimento de uma governança que implique no envolvimento dos três poderes, o Brasil não avançará na questão de mudanças climáticas. Para o Estado de São Paulo, você coloca a importância da discussão para que se avance aqui em São Paulo. Bom, São Paulo, o potencial do PIB paulista, que é o potencial do PIB fóssil, que é o petróleo mais o agronegócio, principalmente a pecuária, é um volume aproximado de 51 bilhões de reais por ano. Então, essa transformação que se pretende para São Paulo é um enfrentamento com esse grande poderio econômico que tem que ser transformado. do ponto de vista da economia, nós temos esse grande desafio. ao lado do fato de São Paulo ser o carro-chefe em termos de desenvolvimento econômico do Brasil, também traz uma perspectiva reacionária muito forte dos setores interessados em lucrar para a degradação ambiental. E eu sinto aqui especialmente o petróleo e também a questão da pecuária. A outra questão que se coloca é como se comporta hoje a governança paulista. Nós temos na área federal uma destruição do principal conselho nacional, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, por meio de uma desestruturação. Inicialmente, o governo federal pretendia extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Não o fez porque não pôde. Queria transferir toda a atuação do Ministério do Meio Ambiente para o setor da agricultura. O que nós temos hoje na área federal é a captura da área ambiental brasileira pelo setor do agronegócio. Isso, para mim, é cristalino nessa situação que passamos hoje. Em São Paulo, qual é a situação? É diferente. Enquanto que no governo federal você tem um governo que joga explicitamente a favor da degradação, da mineração, dos madeireiros, do agronegócio, etc., menos lúcido, não do mais lúcido, porque há os mais lúcidos nessa área também. O governo paulista trabalha isso de uma forma subreptícia. O governo paulista extinguiu o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico. Se você pensar que o Brasil tem que cumprir os três acordos internacionais, que são clima, biodiversidade, combate à desertificação, e nós temos muito cerrado no estado de São Paulo, vídeo que aconteceu em Ribeiro Preto, do norte do estado agora, com o Rabubi, esse fenômeno que só tinha na África, na Bicília, e de repente nós estamos enfrentando no Brasil, então nós precisaríamos, para constituir uma política de meio ambiente robusta, transsetorial, que pudesse perpassar todos os órgãos do governo paulista, porque é assim que você constrói uma governança, nós teríamos que ter um arcabouço científico que pudesse fazer essa construção. E onde está esse arcabouço científico? Na academia? Não. Ele está dentro do estado, através das instituições que lá estão, centenárias, instituições que estão lá desde o século XIX, com grande expertise na construção da política ambiental paulista, das unidades de conservação e que foi referência para a construção da própria política nacional do meio ambiente. São Paulo tem essa estrutura, então eu diria que nós sofremos de dois mares, um praticamente explícito na área federal e um subrepetitivo no estado de São Paulo. O Conselho do Estado do Meio Ambiente, hoje, em São Paulo, as entidades ambientalistas não têm a prerrogativa de gerir, o seu próprio cadastro. Na área federal, se adotou um sistema de um bingo para desarticular a sociedade. Aqui, é de outra forma, é a descaracterização do movimento ambiental. Você tem como entidade ambientalista uma empresa de resíduos cadastrada e você tem como entidade ambientalista um zoológico particular. Quer dizer, são questões de essência, então a gente tem que reconstruir isso. Então, finalizando com relação à sua pergunta, como é que a gente constrói uma política que atinja uma meta zero no estado de emergência climática? Muito bem. O estado de São Paulo, que ele tinha metas, ele tinha prazos, datas, tinha orçamento, retirou tudo isso e jogou num plano de consulta, onde se retira prazo e meta para que a sociedade decida. E essa consulta pública, ela pode ser utilizada, inclusive para não colocar prazo. Você tem meta, mas não tem prazo. São Paulo cometeu esse erro, crasso, na política do ar. Ele adotou padrões de qualidade do ar, os padrões estabelecidos segundo os indicadores da OMS, mas não colocou prazo para atingimento. O que acaba acontecendo? Você não tem um sistema que funcione no sentido de impulsionar tanto o setor produtivo como os próprios setores de governo para o atingimento dos padrões. É o que nós chamamos de política ambiental para inglês ver. Você diz que há uma política, mas de fato essa política não funciona. Então, o meu maior receio é que São Paulo também, de uma forma subreptícia, esteja sendo capturado pelos setores econômicos que são mandatórios no estado de São Paulo. Esses 51 bilhões de reais por ano podem estar sendo tão fortes no processo decisório que eles impedem uma política robusta, transsetorial em direção à solução do problema. Então, acho que pra começar, eu fico por aqui manifestando a minha preocupação com esses estados de coisas, tanto na área federal como na área estadual. muito obrigado, professor Bocuí, por mais esses esclarecimentos fundamentais aqui para a nossa compreensão. Professor Iara, a senhora que apareceu agora aqui na telinha para a gente, a senhora quer nos brindar também com algumas colocações sobre esses questionamentos? eu quero. Eu estava aqui pensando e pensando com os meus botões, eu vou pedir que o Thiago Fenster Saifa depois desenvolva esse meu conjunto de... deixa eu ver... headlines de subtítulos aqui para nós. Veja, eu estava ouvindo vocês falando e dentro da atuação de uma defensoria pública é algo quase milagroso. Nós temos essa estrutura ofertada graciosamente para uma intervenção consciente. e é uma intervenção social ou socioambiental. Dentro desse arcabouço, vejam que eu me lembrei, eu pôria água em primeiro lugar, o meu sujeito seria água, manutenção, conservação, reabilitação. Para esse nosso sujeito ter a benção e a proteção da defensoria pública, nós temos as 20 metas de AISTE, que foram de 2011 a 2020. A década da restauração de ecossistemas, recém começou, 2021 a 2030. Os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que também vão findar em 2030. Temos a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado de São Paulo de 1989. Quando a gente lê a Constituição do Estado de São Paulo, ela é incrível. Na parte de meio ambiente, ela é de uma lucidez muito grande. Ela não dedicou um único artigo. Se não me engano, é 196, 197. Eu agora não tenho muito bem de memória. Mas os artigos que pensam na parte de meio ambiente, recursos ambientais para o Estado de São Paulo, é muito lúcida. É muito lúcida. Ela dá uma proteção especial a ecossistemas inteiros de proteção. E que tem água, e tem fauna, e tem flora, e tem gente. E tem gente. Então, eu vou passar para o Tiago. De que forma a defensoria pode usar esse arcabouço, todo esse material legalmente definido, estabelecido, para proteger o nosso sujeito, água? Passa a palavra, então, Tiago. Mui amiga. Mui amiga. Provocadora da professora Iara. Mui amiga. Não, eu agradeço, querida professora Iara. É um, é uma, vou tentar aqui de forma muito também breve. E são desafios, eu acho que cada vez mais me parece visível a importância da defensoria pública quando ela atua em matéria ambiental, o benefício que se tem, por exemplo, para a proteção dos grupos vulneráveis. Isso é uma premissa que eu acho que a gente tem que colocar, eu acho, pelo perfil institucional da atuação, da missão institucional da defensoria, por exemplo, que tem particularidade em relação ao Ministério Público, né? Então, é importante também a gente identificar essas especificações, né? Que tem a ver com a identidade institucional e tudo mais. Mas eu acho que a questão da água é um dos exemplos mais sensíveis. Aliás, eu mencionei o caso da opinião consultiva número 23, da Corte Interamericana. Mas nós tivemos em 2020 um caso, na verdade, o primeiro caso da Corte Interamericana, recordem-se que eu mencionei a opinião consultiva número 23, ela se deu no que a gente chama no exercício da jurisdição consultiva da Corte. Foi uma consulta feita pela Colômbia em 2016 sobre os deveres dos estados que celebraram, por óbvio, a Convenção Americana, que estão submetidos à jurisdição da Corte em relação à proteção ambiental. Em 2020, nós tivemos o primeiro caso contencioso. É um caso que é o famoso caso no Extraterra versus Argentina, que condenou o Estado argentino a reconhecer a responsabilidade internacional do Estado argentino em relação, professora Yara, por exemplo, à proteção ambiental. E aí, aplicando esse novo entendimento jurisprudencial que estava lá, na opinião consultiva número 23, mais para um caso contencioso. E, junto, reconheceu, por exemplo, como direito autônomo também o direito à alimentação e o direito à água. Que foi também uma abertura que a Corte sempre resistiu muito em interpretar o chamado artigo 26 da Convenção Americana, que é o artigo que abre para os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Então, a Corte sempre tinha uma interpretação restritiva. Isso mudou a partir da opinião consultiva número 23, ao meu sentir, uma guinada muito significativa. E, em 2020, nesse primeiro caso contencioso, se reconheceu, também num caso envolvendo proteção de povos indígenas, inclusive para promover a retirada de não indígenas, reconhecendo a omissão histórica do Estado argentino em reconhecer territórios de várias etnias indígenas que foram ali contempladas por essa ação. Então, assim, claro, como a defensoria vai dar vazão, vamos dizer assim, no âmbito do sistema de justiça para essa proteção? Eu acho que a gente tem que começar o núcleo de direitos humanos, até o Paulo aqui, que tem acompanhado, ou mesmo a Letícia, o Davi, não sei se nos assiste, eu me lembro, na época que eu integrava o núcleo, havia casos envolvendo também que a defensoria acompanhava proteção de recursos hídricos, a poluição de recursos hídricos, não sei hoje, casos concretos, faz um tempo que eu não participo mais como membro, mas você tem ali já casos que estão em curso, professoriário, em temas relacionados à proteção de recursos hídricos. Eu sou bem franco, a defensoria pública tem um desafio tremendo, que é as limitações em relação à atuação, por exemplo, nós não temos ainda um núcleo especializado em matéria ambiental, que os núcleos especializados, por exemplo, o núcleo de cidadania e direitos humanos tem, dentre as suas inúmeras atribuições, também a matéria ambiental, mas eu acho que, talvez aí fica a minha sugestão, e eu acho que isso é uma questão fundamental, de se criar, talvez, um núcleo especializado da defensoria pública em matéria ambiental, porque é a forma em que se pode pensar estrategicamente essa atuação, tanto na esfera extrajudicial quanto judicial. O defensor público, aquele que está no fronte lá, com aquele recebendo as demandas individuais, pelo volume massivo dessa atribuição e dessas atuações, por vezes, as demandas ambientais, por elas se revestirem de uma complexidade maior, existe uma certa dificuldade de um defensor que não tenha especialização temática e que não tem condições de atuar estrategicamente na matéria ambiental. Esse, eu acho que é, talvez, uma reflexão importante da gente trazer para a defensoria pública numa perspectiva institucional. Eu acho que, talvez, mais do que nunca, eu acho que, talvez, é esse o momento de se pensar, de fato, na criação de um núcleo especializado. Aí, sim, a defensoria pública teria, como tem o núcleo de habitação e urbanismo, como tem o núcleo racial, como tem os diversos núcleos especializados, onde você tem defensores públicos destacados, e aí com uma relação também articulada, muito próxima com as entidades da sociedade civil que militam naquela área temática específica, o núcleo da infância, juventude. Ou seja, são diversos núcleos, mas, infelizmente, não temos. E aí eu não boto a culpa, de forma alguma, no núcleo de direitos humanos, porque, aliás, é um dos núcleos que tem uma das atuações mais brilhantes, só que é um guarda-chuva, vamos dizer assim, que não tem como acomodar tantas atribuições em tantas temáticas diferentes. Eu acho que, talvez, é o momento da gente pensar seriamente em criar um núcleo especializado em matéria ambiental. Eu acho, eu destaco que a própria Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, a Lei 8094, que é, vamos dizer assim, nós temos a nossa Lei Orgânica Estadual, a Lei 988, mas que tem, entre as atribuições, aliás, uma legislação absolutamente inovadora e que serviu de modelo para diversas Defensorias Públicas Brasileiras que foram criadas. Felizmente, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi criada já com uma roupagem normativa institucional bastante progressista, bastante inovadora em diversos temas, e ela já reconheceu a matéria, a atribuição para atuar em matéria ambiental, porque isso não é algo tão... Se a gente olhar para trás, a Defensoria Pública era uma matéria que nem passava pelas atribuições da Defensoria Pública. Então, ainda é algo novo que se está construindo com uma identidade própria, que é, como eu repito, diferente do Ministério Público. Por vezes, eu acho que pode, talvez até na maioria das vezes, ocorre uma convergência para atuações em matéria ambiental, mas não é sempre, porque muitas vezes a Defensoria Pública vai atuar, por exemplo, ocupações em áreas de preservação permanente ou em áreas ambientalmente protegidas tem uma dimensão, um olhar que a Defensoria Pública tem que é diferente do Ministério Público. E aí a gente tem que ter também essa discussão que é complexa. Mas a própria Lei Orgânica Nacional da Defensoria foi reformada em 2011, perdão, em 2009, pela Lei Complementar 132, e que consagrou no rol em 2009, ou seja, uma década, um pouquinho mais de uma década atrás, que aí para a Defensoria Pública Brasileira consagrou pela primeira vez na Lei Orgânica Nacional essa atribuição lá no inciso 10 do artigo 4º, se eu não me engano, a proteção do meio ambiente, inclusive na perspectiva do direito fundamental ao meio ambiente, titularizado pelos indivíduos e grupos sociais necessitados. Então a gente tem, de fato, acho que é um momento, esse evento me parece um momento propício para a gente pensar, inclusive a partir dessa provocação da professora Iara, porque eu acho que sim, eu acho que no momento em que eu tenho por pressuposto, e algo que para mim é muito claro do ponto de vista fático, aqueles mais impactados com a degradação ambiental em todas as suas dimensões, na questão climática, ou seja, um tema super delicado que o Paulo também acompanha, a questão do saneamento básico, onde você tem de forma muito clara tanto a privação de direitos sociais quanto a privação de direitos ambientais que se somam na violação de direitos da população de baixa renda no Brasil. Enfim, são diversos temas que me parece, esse é um tema absolutamente sensível da Defensoria Pública acompanhar, atuar em temas, eu acho que quanto mais clara for essa correlação entre proteção de grupos vulneráveis e proteção ambiental, mais ganha força e legitimidade a atuação institucional da Defensoria Pública. Eu acho que isso é um fator também importante. Eu acho que é o momento da gente de fato, eu agradeço, professor Iara, essa pergunta, porque eu acho que ela, eu acho que essa importância desse diálogo da gente, às vezes a gente tem um olhar muito de dentro da nossa casa, eu acho importante a gente conseguir ser também provocado a pensar onde a Defensoria Pública pode avançar do ponto de vista institucional, e eu acho que a matéria ambiental hoje é uma das agendas políticas mais importantes no sistema de justiça, basta olhar para o Supremo Tribunal Federal, não deixa dúvidas da seriedade e da importância da participação da Defensoria Pública.